Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é João Rocha e hoje é sexta-feira, é dia de resumo da obra. Como sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, me seguir nas redes sociais. Com relação ao YouTube, não se esqueça de se inscrever, dar like no vídeo e se você tiver algum comentário, alguma ideia, alguma sugestão, você deixa aqui embaixo nos comentários. E mesmo se você não gostar ou não entender alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder, tá bom? Bom, o nosso sétimo episódio do resumo da obra, nós vamos falar a respeito da diferença, das diferenças básicas entre música popular e música erudita. Qual seria a diferença? Bom, eu vou falar de aspectos básicos com relação às diferenças entre música popular e música erudita, porque assim, com relação ao Brasil isso é muito complicado, é assunto que dá para escrever artigos científicos a respeito, porque a música popular do Brasil, de uma classe de compositores, ela é extremamente sofisticada, então ela se aproxima muito da música clássica em termos de estrutura, em termos de, mesmo de instrumentação, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então assim, mas de maneira geral, se a gente for comparar, por exemplo, a música popular que toca no rádio e a música que é escrita para a orquestra, uma das grandes diferenças e mais óbvias assim, mais rápidas de se identificar, é a instrumentação. Como a gente já falou nos primeiros episódios, uma orquestra é um grupo que tem, é um grupo de madeiras, de sopros, né, de madeiras que a gente já falou, os metais, a percussão e as cordas, tá? Essa é uma orquestra, então usualmente quem escreve para a orquestra escreve para esse grupo de instrumentos, para que eles toquem ao mesmo tempo. Agora, numa música popular, por exemplo, uma música que você está fazendo para tocar na rádio, ou uma música que vai ser um jingle, você vai contar com outros tipos de instrumento. Então, usualmente, usualmente, muito provavelmente, você vai ter um baixo e uma bateria, você vai ter um instrumento como um piano ou um teclado, que faz uma base harmônica, ou então também um violão, ou todos esses juntos, tá? Dependendo do estilo de música. E talvez uma outra, você vai ter o canto, obrigatoriamente, né, a gente está falando de canção, então você vai ter o canto. O que mais? Ah, e um elemento que é muito importante, que é muito fundamental para essa diferença entre a música erudita e a música popular, é a forma, tá? Uma sinfonia, por exemplo, a quinta sinfonia de Beethoven, vem lá do... A estrutura dessa música que a gente está escutando, ela é assim, ela é relativamente complexa, não é algo fortuito, não é algo assim, aí ele começou a compor e foi compondo e chegou no final depois de tantos minutos que ele escolheu, não. Obedece, obedece-se a algumas regras. Uma coisa que me ajudou a entender isso, lá para trás, quando eu estava começando a estudar música, é fazer uma comparação, por exemplo, com uma redação. Uma redação, você geralmente vai... Tem três partes. A exposição, onde você fala, nesse texto eu vou falar a respeito disso, disso e disso, porque eu acredito que isso, isso e isso seja importante para a mudança disso, disso e disso. Daí, no segundo parágrafo, você vai falar como isso se dá, o porquê que você gosta especificamente desse tema, e no final, na parte final, no terceiro parágrafo, se você preferir, você vai concluir essa ideia. Você vai falar, então, assim, é por isso que eu digo que eu gosto de tal coisa, porque eu acredito que tal coisa deva ser mudada e esse elemento é o ideal para essa mudança, etc, etc. Tá? Estou sendo bem, bem, fazendo só metáforas aqui para a gente entender. Agora, assim, numa canção popular é diferente. Você, geralmente, você tem uma estrofe, daí depois você tem um refrão, e depois, dependendo do estilo de música, você tem uma coisa que a gente chama de ponte, ou aqui nos Estados Unidos eles chamam de bridge. Infelizmente, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou me ater a ficar cinco minutos, porque hoje eu estou com a agenda um pouquinho apertada, mas assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um segundo episódio na semana que vem, a respeito das músicas, da diferença entre música popular e música erudita, e eu vou editar o vídeo de modo que vocês possam ter exemplos, tá? É um pouquinho mais fácil de entender. Mas então, para a gente concluir, a diferença básica entre músicas populares, assim, que se escuta no rádio e música clássica escrita por orquestra, é, basicamente, assim, o principal é a instrumentação e, em segundo lugar, a questão da forma, tá? A gente vai explorar esses dois temas na sexta que vem, então, de novo, inscrevam-se no canal, deem like e deixem esses comentários que vai ser um prazer responder para vocês. Até o próximo resumo da ópera. Tchau, tchau!